Queridos alunos do sexto ano, aqui é a professora Ilka, novamente retornando ao assunto da semana passada, sobre as queimadas. O nosso foco essa semana é você trabalhar especificamente olhando para uma das áreas que são atingidas pelas queimadas. Então, nós sabemos que a queimada traz vários problemas sociais e um deles é o que retrata essa imagem, onde são feitas queimadas nas beiras das estradas. E nós sabemos que qualquer fator ou qualquer elemento que venha a prejudicar a visão, a prejudicar o andamento das rodovias, nós sabemos que elas causam sérios problemas. E um deles é, no caso, os acidentes, as mortes, imprudências. Então, eu queria que vocês estivessem pensando, principalmente na atividade que vocês vão fazer, que é uma produção de um texto descritivo, o que essa imagem pode retratar, se tratando de queimada, se tratando de preservação de vidas, o que essa imagem pode produzir em nós, seres humanos. Então, nós sabemos que a vida é o bem mais importante que nós temos em toda a esfera da humanidade. Então, refletir sobre isso, sobre a preservação da natureza, a preservação da via, da vida, a preservação dessas rodovias onde transitam milhares de pessoas, é um fator que nós devemos levar em consideração. Eu espero que estejam todos bem e façam atividade com o mesmo carinho e com a mesma atenção que vocês têm feito até agora. Um grande abraço a todos e semana que vem nós estaremos de volta já com os nossos assuntos mesmo do nosso componente curricular, que é o ensino religioso. Ok? Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.